Olha só o que eu encontrei aqui, ele paradinho, parece um garrancho de madeira, mas na verdade nós conhecemos esse animal como aqui na nossa região, como o manemago, também é chamado de bicho pau, pelo formato dele, na forma dele ser, por ele parecer muito com garrancho de madeira, mas na verdade não é, eu vou tocar nele para vocês verem que ele vai andar, olha só, ele vai andar, né, com certeza, olha, olha só o ciclo como vendo, certo, olha, eles querem dar o giro aqui, olha, então pessoal, esse animal conhecido como manemago, também chamado do bicho pau, ele não traz nenhum risco para o ser humano, eu posso comprovar isso para vocês, pegando nele, olha, uma perninha dele caiu, olha, que é muito frágico, vou pegar no corpo, certo, e olha, peguei no corpo dele, olha, ele querendo se sair, olha, vou mostrar aqui, se consigo mostrar aqui a frente dele, olha só, a frente dele, a cara dele aqui, olha, ele tem um espelho na sua parte frontal, tá certo, esse é um animal inofensível, soltando ele novamente aqui, olha, muito frágil, animal frágil, é, não devemos matar, irei devolver ele de volta para a natureza, o recado que eu deixo para vocês, que não devemos matar nenhum tipo de animal, nenhuma espécie de animal que existe na natureza, pois todo animal tem sua fundamental importância na natureza, por mais perigoso que ele seja, a gente tem a sua importância para o equilíbrio da natureza, ok, então, portanto, é importante a gente não matar nenhum tipo de animal na natureza, por mais perigoso que ele seja, porque o animal geralmente ele só ataca um ser humano para se defender, ele se sente ameaçado no seu habitat natural, certo, e o modo de defesa, muitas das vezes a gente acha que é um ataque, que na verdade não é, é um modo dele se defender, ele se sente ameaçado, por exemplo, a cobra, a cobra é um animal que nunca vai lhe atacar por instinto, ela vai se defender quando se sentir ameaçada, certo, e muitas dela nem ataca, foge do ser humano, senta a presença do ser humano e foge, e esse animalzinho aqui, o conhecido manemago, também chupau, que é chamado também, esse não traz nenhum risco para o ser humano, a prova disso aí é essa, eu pegar diretamente nele, tá certo, deixa eu mostrar aqui por baixo, na verdade parece muito mesmo um garrancho de pau, mas não é, vou soltar ele aqui na grama, certo, para ele ficar mais mais a vontade, aí na grama?